Olá, hoje eu vou falar sobre os desafios e oportunidades na área de vendas. Com a pandemia, o comércio eletrônico que já crescia teve um impulsionamento extra. Assim como muitas empresas tiveram seu primeiro contato com o e-commerce nesse momento, o mesmo aconteceu com grande parte dos consumidores. Mesmo com o retorno das atividades comerciais, o e-commerce deve continuar crescendo e o consumidor que adaptou seu comportamento de compra para o canal online, se teve uma experiência satisfatória, deve mantê-lo. Ou seja, esse é o momento para pensar em como proporcionar uma boa experiência de compra no e-commerce. Você não estava preparado para isso? Não tem um site ou um app de e-commerce? Não tem problema. Muitas empresas estão usando as redes sociais como um canal alternativo de vendas de forma satisfatória. Para isso, é interessante se apoiar em contas corporativas com as redes sociais, que oferecem serviços que facilitam as vendas, como o impulsionamento de conteúdo, a integração entre Instagram e WhatsApp, por exemplo. Dois pontos devem ser observados. Num primeiro momento, os consumidores tendem a realizar suas compras em empresas que já conhecem. Sendo assim, a reputação da sua marca é importante para a escolha do consumidor. Ainda que até então, você só trabalhasse com venda física. Outro ponto importante é manter essa reputação positiva, pensando de forma estratégica na divulgação de ofertas e condições de venda. Algumas perguntas devem ser feitas. Você tem mercadoria suficiente para entrega, caso o fluxo de vendas aumente, como, por exemplo, numa promoção? Você conseguirá fazer os produtos chegarem ao cliente no prazo em que está divulgando? Você está preparado para fazer esses produtos chegarem ao consumidor com a mesma qualidade de aparência que divulga no seu canal de vendas? Pense que é sempre mais interessante, por exemplo, que você divulgue um prazo de entrega mais longo e surpreenda o cliente com uma entrega antes do prazo do que você não conseguir cumprir o prazo de entrega que divulgou. Tchau. 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 Tchau.